Oi, gente! Hoje, eu nem ia gravar vídeo, nem gravei vídeo hoje de tarde, mas vamos começar a gravar agora, né? Eu vou deixar mesmo, aqui tá pra quando tiver um minuto. Tá. E, gente, pela primeira vez, né, nós vamos comer McDonald's aqui no apartamento. Eu e Júnior, assim, é viciado em McDonald's, não que a gente come sempre. Mas, às vezes, uma vez de um mês, a cada dois meses, a gente gosta de estar comendo McDonald's. E aí, hoje vai ser a primeira vez, porque ele viu uma promoção lá, que veio com sundae também. E também tem esse negócio aí do molho, dos molhos especiais, que tá por tempo limitado. E aí, ele queria testar, e aí a gente comprou pra comer aqui pela primeira vez. Então, assim, é um evento, gente, por isso que eu estou gravando. Eu não ia gravar hoje, porque hoje eu tava com uma dorzinha de cabeça insuportável. Randanandanandan. Meu Deus! Enfim, eu estava com uma dor de cabeça, assim, não muito legal, entendeu? E eu decidi não gravar hoje, mas eu fiz minhas coisinhas. E é isso, gente. Ele já desceu pra pegar. E estamos aguardando pra comer pela primeira vez McDonald's na cadinha. As caixas, gente, já levamos maior parte. Não sei se vocês lembram que aqui tava um mundaréu de caixas. Que era a caixa da mesa, do buffet, do guarda-roupa. E a gente tava levando aos poucos pra não encher o lixo daqui do condomínio, né? Mas, enfim, estamos conseguindo. Só faltam essas duas caixas, que eu acho que a gente consegue levar amanhã. Deixa eu pegar os descansos. Gente, chegou... Até chegou rápido, não foi ruim? Foi, tá, perdão. Acho que foi o quê? Quinze minutos, mais ou menos? Acho que foi. Lá no condomínio, geralmente chegava em meia hora. Às vezes até uma hora, né? É. Dois molhinhos novos. Que legal. Esse aqui é daquele... É, do Big Taste. E o CBO era aquele sanduíche que tinha antigamente, é... Cebola, bacon e... É porque antigamente eu só comia um tipo de sanduíche. Hoje também. É porque, gente, eu sou assim. Eu, quando começo a gostar de um, eu só como esse. Por exemplo... É... Antes eu só comia quarteirão. Passei longos anos da minha vida comendo quarteirão. Depois a gente foi pro Magnífico, né, amor? Aí eu só vivia comendo Magnífico. E agora eu só como Big Mac. Só Big Mac, só Big Mac, só Big Mac. Então... Não lembro desse CBO. E, gente, ó. Eu amo. Eu gosto de Coca-Cola. Mas pra comer McDonald's, eu aprendi a comer com suco. E aí a gente pede dois sucos de laranja, né, amor? Exato. Ui. My God! Eu me acabo. E bora lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o bolo, que eu tô ansioso. Gente... A gente nunca pede, assim, uma oferta pra cada. A gente sempre pede, tipo, a promoção que é dois, né, amor? Dois clássicos. Aí uma batata e um suco. Dá tranquilamente pra gente. Mas aí esse aqui tem que ser a oferta. Gostou? Eu gostei nem... Cebola e alho. Ah, é azedinho, né? É. Ui. É. E esse do teste. Hum. Ele tem um gosto de barbecue. Um gosto de churrasco. É. Eu gostei mais do teste, eu acho. Hum. Hum. Não que o de churrasco seja ruim, mas... Esse aqui parece que tem mais um gostinho de cebola. É mais amargo, não é? É. Gostei mais do teste. CBO? Do CBO? Hum. É porque tu gosta dele. Mas esse do CBO também é muito gostoso. Eu gostava muito, quando tinha esse sanduíche, eu gostava muito dele. É bom. E aí no molho? É. Você pega assim. Ah! Esse molho, ele vem grandão pra você, eu chamo de você fazer assim, ó. Ah! Deus, eu não sei se eu tenho coragem. É porque tua boca é grande, molho. A minha boca é pequena. Hum. Jesus. Hum. Você sabe o do texto, né? Eu pensava que era só pra chunchar a batata nele. Não. Não serve panangas, sanduíche, batata, frango. É bom. Veredito, depois de mergulhar o hambúrguer dentro dos molhos. Qual você gostou mais? O molho já comeu tudo. Meu Deus, é um monstrinho, viu? Eu ainda tô amitada do hambúrguer. O hambúrguer combina muito com esse molho do Big Taste, por causa do gostei defumado. Então, aparenta ser um hambúrguer defumado. Ficou bem interessante. Eu não gostei do molho taste com batata, mas com o hambúrguer, eu gostei. O CBL é interessante porque ele não tem o molho igual. Esse aqui, se você comprar maionese de churrasco, da Helman's, é bem parecido. Mas esse aqui não. Ele é um molho único. Eu já tô cheia. Amor! Hoje é sexta-feira, pós-feriado, e chegaram compras da China. Lembrando que ontem a gente não gravou, porque a gente ficou de preguicinha, né amor? Eu queria estudar, mas fui deitar pra assistir e dormir. A gente acordou cinco horas da tarde. Então, comprei esse dispensarzinho pra gente guardar os sabões. Sabões? Sabões. Sabão. Sabões. É, claro, agora me bugou. Relacionar a nossa limpeza. Ele vai colocar aqui. Compramos também protetores de ralo. De cabelo e ralo. E nem pra bicho também, né? É. A gente vai botar nos ralos. Esse aqui são pezinhos de porta. Pezinho não. Pra segurar, porque quando a janela tá aberta, gente, a gente não consegue deixar nenhuma porta do quarto aberta. Elas batem. Ah, esse aqui vai segurar nossas portas. Compramos três, porque temos três portas. E o nosso balde. É prático. É uma bacia, na verdade. Ah, é porque a gente comprou pra limpar as frutas, verduras, né? Exato. Olha, gente. Ai, amei. Muito legalzinha. Eu ia comprar um balde, mas não comprei ainda não. Quer dizer, agora ficou torto. Agora tá... Dois dentes e tem o azul branco. Awww. Legal. O que foi? Os dois são da mesma cor. Mas o branco tem umas bolinhas. Tem pontinho. Uau! E aqui tem o negócio em casa, você fique juntando água pra gente jogar fora. Que massa, né? Será que dá? Não, entra. Não fica. Não fica. Eu até... Ah, sim. Acho que não é. Deixa eu ver. É que é ventosa, né? É ventosa. Meu. Não ficou? Não ficou. Nada não, bobo. Guarda. A gente não tá tendo nada... É nesse banhadão. Agora acho que vai... Oh, oh. Foi. Aí colou na porta. E a porta colou no chão. Aê. Ah, tá. Ah, tá. Chega mais sustento agora. Agora vamos abrir a janela. Uhul. Pra comemorar. Vamos... Tom, que seria a gostosa. Aí a porta tá aí voando. Hã? Aí a porta tá aí voando. Ó, quer ver? Não faz? Não faz isso. Minha gente, eu tava dando um cochilinho. Porque eu não tô nem dormindo direito. Na verdade, eu não dormi, né? E a gente tá indo buscar Guilherme. Porque começou a festa de São João aqui, né? Em Campinas. Que é conhecida como a maior festa do... Maior São João. Maior São João do mundo. E aí, manhã tá presa no trânsito. E não conseguiu pegar Guilherme. Mas a gente tá indo lá socorrer o bichinho. O Rio já são cinco horas. Ele sai de quatro e meia. Eu acho que ele tá sozinho lá, assim. O dos amigos dele. Sem entender nada. Já estamos com o indivíduo, gente. Ficou surpreso? Não ficou surpreso? Não. Não. Juju tá aqui, gente. Fazendo... Sunomono. Sunomono. Que ele gosta. E... Ó, gente. Vou mostrar pra vocês a atualização. Estamos diminuindo as caixas. Porque a gente tava atrás de um móvel desse. Aí minha mãe veio aqui. E eu falei, comentei com ela, né? Que a gente ia mandar fazer um móvel desse. Igual o que ela tinha. Que era esse. E aí ela disse que tava lá. E deu pra gente. E aí deu certinho, gente. Porque todas essas coisas estavam em caixas. E a gente tava aperreado já. Porque, tipo, não dava pra andar direito aqui dentro dessa cozinha. Ela já é pequena. Agora, a única coisa que ficaram em caixas foram essas coisas aqui. E panela. Uma frutinha que a gente deixou aqui e tudo mais. Mas o resto, que a gente tava deixando toda a feira nas caixas. Agora a gente colocou aqui. E amanhã a gente vai fazer as compras. Então, assim, já ajudou bastante. Porque a gente vai ter onde colocar, entendeu? Talvez fique arrochado. Talvez. Mas melhor do que em caixa. Porque tava sendo horrível deixar em caixa. A gente não tinha como ver o que é que tinha. A gente tinha que ir tirando as coisas pra poder ver o que é que tinha. E aí agora a gente tem isso. Então ficou muito bom. Oi, minha gente. Hoje é sábado. E sábado é o dia que eu trabalho presencial. Então eu tô aqui me arrumando, né? Não queria ir hoje, gente. Mas vamos, né? Porque eu tô com uma dorzinha no estômago. Esses dias eu não gravei muito pra vocês da nossa rotina. Porque quinta-feira foi feriado. E raramente eu e o Juninho tem tempo de ficar assim, junto, fazendo alguma coisa. Porque ele trabalha manhã, tarde e às vezes noite também. Ele pega direto fazendo algumas coisas que ele trabalha também. E aí, como foi feriado, a gente decidiu ficar juntinho, assistindo filme e tudo mais. Até dormir de tarde a gente dormiu. E aí, eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, não. Quer dizer, eu acho que eu nem gravei na quinta. E aí, na sexta, eu gravei algumas coisas. Porém, gente, eu não consegui gravar muito da rotina. Por quê? Na quinta-feira eu tive insônia. Assim, geralmente eu tenho muita insônia, sabe, gente? Mas quinta-feira eu tive insônia bravíssima. Eu fui dormir de cinco e meia da manhã, eu acho, da sexta-feira. E acordei de oito e meia. Porque a gente tá pensando, planejando algumas coisas. Abrir uma empresa e tudo mais. Fazer umas coisas pra vender, que depois vocês vão ficar sabendo. E aí, gente, eu fiquei martelando isso na minha cabeça a noite todinha. E fiquei com insônia. Sexta, ontem, eu não consegui fazer muita coisa. Tirei um cochilinho à tarde. Gente, eu tava planejada pra fazer tanta coisa na sexta. Eu ia lavar toalha, lençol, muita coisa. E acabou que eu não fiz nada por conta da insônia. Porque, gente, eu fico acabada. Quem tem insônia sabe como é o dia depois, né? Que você tem a insônia. Você fica acabada. E aí, enfim. Eu fiquei com uma dorzinha no estômago. Porque você passa muito tempo sem comer. Acordada, meio que dá fome. E aí eu vou trabalhar hoje. E hoje nós vamos fazer nossa segunda-feira. Segundo mercado de casa, né? Muitas coisas, gente, ainda sobrou. Então a gente só vai repor algumas coisas, assim. Por exemplo, carne, macarrão. A gente ainda tem, mas a gente vai repor macarrão parafuso, que a gente gosta. Arroz, não vai precisar comprar açúcar, sal, vinagre, azeite, óleo. Essas coisas, assim, a gente ainda tem muito. Porque eu uso pouco. Mas a gente vai repor algumas coisas, assim, que faltam. E é isso. Agora eu vou comer alguma coisa pra ir trabalhar. Beleza? Gente, eu vou tomar só um café, mesmo. Assim. E comer uma maçã. Porque, enfim. Eu acho que eu já tô meio que atrasada. Ó, gente. Esse café é muito bom. É um café cremoso. Junho fez e deixou na geladeira. Aí, quando você vai usar, você só esquentar o leite. E pegar uma colherzinha desse creme que fica, dessa pasta que fica. Colocar na xícara, ó. E depois você vem com o leite que você esquentou. Tá vendo? Fica uma delícia. Quando acabar esse aqui, aí eu gravo pra vocês ele fazendo. Porque fica muito gostoso. Até ele que não gosta muito de café está tomando. Porque fica muito gostoso. Agora eu vou levar aqui minha xícara pra mesa. Minha gente, acabamos de fazer a feira. Né, amor? E não dá pra gente gravar pra vocês. Infelizmente, eu esqueci de gravar. Até porque a gente fica calculando, né? Pra não passar demais. Porque senão a gente vai comprando, comprando, comprando. E esquece que tem que pagar. Não tem. Tem tanto de gasto. Que tem um gasto. Aí a gente fez, eu fui calculando. Enfim, não dá pra gravar. Mas hoje a gente comprou menos coisas do que a última vez que a gente fez a feira, né, amor? Foi. Porque... Ai, meu Deus, que sol. Sol, vai sair, vai sair. Agora eu vou pra gravar. Fica horrível. Tô com a cara estourada. Porque, gente, muita coisa a gente não comprou. Por exemplo, açúcar a gente não comprou. A gente mal usou açúcar, não foi, amor, esses dias. Sal, tempero, óleo, vinagre, azeite. Essas coisas a gente não comprou. A gente só comprou biscoito. Coisa que já tinha faltado. Coisa que tava acabando. Principalmente carne, porque a gente comprou a carne numa quantia muito pequena, né, Moga? A gente não sabia o quanto que faltava. O quanto que era necessário pra gente. E agora a gente sabe. Então a gente comprou mais carne, mais peixe. Agora a gente tá indo comprar carne moída. Compramos arroz de muito, né? Pra dar inflação. Compramos muito arroz também. Enfim. Quando chegar em casa, eu acho que dá pra gravar algumas coisas. Pra vocês e aí eu gravo. Mas enfim, eu pensei que seria fácil. Eu ir gravando tudo que a gente fosse comprar. Sem contar que hoje é dia primeiro. Então assim, tava cheio. A gente não demorou. Porque a gente faz as compras muito rápido, né, Moga? A gente não fica escolhendo muito. A gente já sabe o que a gente vai comprar. Por mais que seja a nossa primeira compra de mercado. A gente já sabe o que a gente vai comprar. Sempre foi assim, gente. Toda hora que a gente vai comprar alguma coisa, a gente já sabe o que vai comprar. E não fica enrolando. Então a gente pegou as coisas, foi pra fila e já passou. Não tinha muita gente na nossa frente, graças a Deus. E enfim, agora a gente tá indo no outro mercado pra gente poder comprar carne moída. Carne de charque e tomate. E tomate. Porque lá não tinha tomate, só que tava muito verde. Aí eu decidi não comprar. Porque a gente gosta de comer com salada, né? Como salada. Aí a gente vai comprar o tomate vermelhinho já. E alface também. Porque... Né? Alface a gente não comprou. Porque o alface tava muito... Tava ficando preto, já escuro lá. Os alfaces. Aí eu disse, não, deixa. A gente vai comprar no ideal. E enfim. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. O que a gente comprou. O que a gente vai comprar no ideal. Ó gente, estamos quase terminando. A gente colocou a selga aqui na água sanitária. Por enquanto. Aí a gente tá porcionando, ó. Aqui tem a selga. Aqui tem alface. Acho que dá pra colocar mais um pouco. Ó, a Márcia ainda não vai colocar alface. E Juju tá aqui cortando. Deixando cortadinha do jeito que a gente come na salada. Porque aí fica mais fácil. Ainda tem a selga. É, fica mais fácil de guardar também. Porque ele todo ocupa muito espaço. E aí, agora eu estou... Falta só a selga. A feira ele já guardou. Minha gente, estamos em casa. Já são que horas? Vixe. Tu não tá com o celular aí, não? Não. 9 e 24. 9 e 24. A gente saiu... Eu tô de camisa, não passou? A gente saiu de casa de 6... 6... 6? 7 e meia. 7 e meia da manhã. Não tá do louco, sim. Mas a gente não parou em casa, gente. E hoje eu tô acabada. Aí agora a gente vai tomar banho. Vai deitar e comer... Pizza! Que a gente passou pra comprar na Domino's, que a gente adora. E assistir alguma coisa. Porque a gente tá sem coragem. Inclusive a gente fez a feira hoje. Guardou tudo. Fez as porções. Eu nem mostrei pra vocês a geladeira. Aí a gente teve que sair, comprar pão, ir lá na casa da mãe de Júnior. Lá na casa da minha mãe. E vai e volta. A gente não parou, gente. A gente tá muito cansado. E aí agora a gente vai tomar um banho. Porque depois que tomar o banho, cores fria. Aí a gente vai receber o cansaço. Mas vamos comer uma pizza. E pesadelo na cozinha. E assistir Jacão, pesadelo na cozinha. Enquanto comemos. Tchau. 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 Tchau.